Sofri um acidente de carro há dois anos atrás e foi um grave acidente de carro que eu fiquei em coma com duas crianças pequenas, sem nenhuma família aqui na América e eu fiquei sem chão. E me recomendaram o Denis Hernandes para cuidar do meu caso e ele me ajudou muito. E se você quer um bom advogado de acidente de trânsito, eu recomendo o Denis Hernandes.